Chegou o grande momento! Hoje eu vou fazer o vídeo abrindo e avaliando ovos de Páscoa 2024. Isso mesmo, gente. Eu estava muito animada pra fazer esse vídeo. Eu fico esperando por ele o ano inteiro. E aí, mãe? As suas expectativas pra esse ano estão altas? Altíssimas. Eu tô muito animada. Gente, nós vamos mostrar praticamente tudo que tá no mercado. A gente tentou comprar, assim, bem variado. Vamos mostrar tudinho aqui pra vocês. Já vá deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal. E ativando o sininho da notificação. Qual vai ser o primeiro? Do nada. Esse aqui. Bom, gente, o primeiro nós temos aqui o ovo da Tortuguita. Bom, o ovo da Tortuguita eu vi que tem três esse ano. Pode ser que tenha mais. Tem esse que nós vamos abrir. Tem o do fone, que é tradicional, que todo ano tem. E tem um que é tipo um megafone que muda sua voz. A gente não encontrou esse. Eu só vi ele pela internet. Senão eu teria comprado pra mostrar pra vocês. Mas vamos aqui no que vem com uma Tortuguita cabeça maluca. Vocês sabem o que é cabeça maluca, gente? Mãe, você sabe o que é uma cabeça maluca? A cabeça tá balançando. A gente fica assim. Assim, esse vídeo é muito legal porque vai te ajudar a escolher o seu ovo de Páscoa esse ano. Porque eu vou abrir tudo aqui. Vou dar as minhas opiniões. Vocês vão ver os brindes. Vão ver o chocolate. Vão ver tudo. E se você gosta de vídeo de ovo de Páscoa, você ativa o sininho da notificação. Porque nós vamos fazer muitos vídeos de Páscoa. Já tem alguns gravados também. Sério, gente. Tá muito legal. Então, você não pode perder. Você não vai perder, né? Eu gosto quando ele vem com essas curvinhas assim. Por quê? Eu não sei. Dá uma vontade de morder. Mas não tem nada aqui. Você quer morder, mãe? Não, eu não quero. Não tem nada porque o brinde tá ali. É, mas podia ter pelo menos tipo uma Tortuguita aqui dentro. Eu acho que uma coisa eles pecaram. Por que eles não colocaram o brinde dentro do ovo? Se ele é pequeno. Já cabia, né? Tipo, ele cabia. Eu adoro quando o brinde vem dentro do ovo, gente. Porque eu acho que a magia do ovo de Páscoa é isso. Mas ele veio à mostra. Ai, que bonitinho. Bonitinho mesmo. Olha. Pra enfeitar, né? Sim. Que gracinha. Com um fonezinho de ouvido aqui. Fonezinho não sai. É dele mesmo. E ó, a cabeça é maluca. Não é corpo maluco não, Carol. A cabeça é maluca. Eu assim, ó. Mas pode ser corpo maluco. Ó, gente. Aí ele tem aqui, né? Ai, gente. Hoje ele é bem bonitinho. Ah, mas é assim. É pra decoração. O próximo fez muito sucesso ano passado. E eles voltaram, gente. O ovo dos ursinhos carinhosos. Ai! Nossa, ano passado foi uma febre. Você não encontrava em lugar nenhum. Só que agora eu estou com uma dúvida. Ano passado quais foram as cores? Sim, a rosa, que eu lembro. Azul e verde? Não lembro. Eu acho que era. E aí tiraram o rosa e colocaram o roxo, se eu não me engano. Bom, coloca aqui nos comentários se vocês sabem que vocês vão me ajudar. Eu não comprei ano passado porque eu não encontrei. Mas esse ano nós compramos o roxinho, gente. Vamos ver. Aqui, ó. Esses aqui são os que tem esse ano. Tá vendo? O roxo, o verde e o azul. Aqui atrás eu acho que mostro melhor. Ah, não. O desenho também. Achei que fosse a fotinho dele. Lá na loja tinha o verde, que também era muito bonitinho. E vamos abrir. Vamos ver como que é, que roxo. O ovo. Nossa, o ovo ele é generoso. Um ovo generoso, ele é de 160 gramas. E... Ai, que bonitinho! Gente, olha isso! Ele é muito fofo. Tem um pirulitinho na barriga. Sim, um pirulitinho na barriga. Ou não, dois, né? Dois. E aqui, ó, nas patinhas tem corações. Ai, que lindo. No pezinho também tem? Vamos ver? Tem! Corações nos pezinhos. Coração no narizinho. E olha, ele é muito fofinho. E tem o coração no bumbum também. Ai, que bonitinho. E olha, pra vocês terem ideia de tamanho, ele é do tamanho da minha mão. E assim... Ah, essa aqui é a ursinha carinhosa. Ursinha carinhosa. Ursinho zangadinho. Ursinho boa sorte. Essa é a carinhosa. Lá na loja não tinha o zangadinho. Não tinha o zangadinho. Queria o zangadinho, gente. Acho o zangadinho muito fofo. Eu queria todos, na verdade, mas... Eu vou abrir o ovo. Será que tem alguma coisa dentro? Algo diferente? Vamos descobrir juntos. Assim, o chocolate deve ser muito bom. Porque ele é de uma massa boa de chocolate. Ai, que lindo essa embalagem roxa. Ah, vamos ver. Nossa, o ovo é muito grande. Não tem o trançadinho que você gosta, tá, mãe? É, eu pensei que tinha um coração. Mas não é coração, não, né? Vem uma barrinha. Que bonitinha. Ah, fofo. Vem algo dentro. Eu achei que não ia ter nada. Aham. E pra quem é fã aí do Sonic, temos ovo do Sonic esse ano. E ele vem com um copo. Vamos abrir. Vamos ver esse copo do Sonic. assim, ele já dá pra ver mais ou menos na embalagem. Mas eu quero ver bem. Vamos ver se ele é espaçoso, se o chocolate é grande. Vamos avaliar tudo. Nossa! É um copo bem feito, tá? Olha aqui. Em toda a cabeça dele. Uhum. Eu não esperava que ia ter, tipo, essa parte aqui atrás, sabe? Olha o rostinho. É lindo esse copo. Eu só não achei fácil pra beber. Eu acho que é porta-trepo, Carol. Não tá escrito copo, Sonic. Hum. Mas a gente pode fazer, vira um porta-trepo. Gostei, gente. E o ovo? Pequeno. Mas tá bom, gente. Ovos assim, desse estilo, são sempre pequenininhos mesmo. Então, já tô acostumada. É bom que aí você não come tanto chocolate, né? Ó, lembrando, gente, esse ano, manerem no chocolate. Não saiam comendo tudo de uma vez. Manerem, porque chocolate, ó, vem até... Cadê o aviso aqui? Aqui, ó. Ó. Alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Então, ó, não como muito chocolate esse ano. Esse aqui é um... Um, um... Pera aí, aqui tá preso. Estojo! Gente, vem um estojo de unicórnio. Olha que gracinha. Sério. Olha isso. Ele é muito bonitinho. Vamos ver o espaço dele. Ó, tem um espaço bom, tá? Dá pra usar bem. Sim. E olha, ele também tem um coraçãozinho assim na bundinha. Ai, gente, que bonitinho. Vamos ver aquele assim. Ai, eu gostei. Imagina, ó, mãe. Cheguei na escola, botei meu estojo, minha caneta. Não, e dá pra usar todas as idades, eu acho. Sim, eu gostei, gente. Achei muito fofo. De verdade. Eu gostei demais. E o ovo provavelmente é igual o ovo do ursinho carinhoso. Então eu não vou abrir, gente, porque deve ser igual, deve vir com aquele tabletinho dentro e é o mesmo chocolate porque a gente comprou na mesma loja. Inclusive, gente, nessa loja que a gente comprou, tinham outros maravilhosos. Tinha cada um que eu até gravei pra vocês e eu vou mostrar agora. Tinha um dinossauro fantoche. Eu fiquei apaixonada. Você colocava a mão assim e aí você conseguia brincar, gente. Era um fantoche mesmo de dinossauro e eu achei ele muito bonitinho. Tinha algumas mochilas também. Essa, por exemplo, que era um monstrinho muito fofo, verdinho. E, gente, essa mochila era muito macia assim e tinham outras cores. Se eu não me engano, tinha azul, tinha amarelo e tinha roxa também. Outra mochilinha que tinha é a do perna longa e eu fiquei muito encantada. Eu tô aí, ó, abrindo pra vocês, mostrando as divisórias. É, sério, essa mochila tava muito fofa. Quase que eu comprei pra mim. Ela tava bem espaçosa também e ela tinha orelhinha. Outra pelúcia que tinha era a pelúcia do Snoopy que esse Snoopy que eu mostrei pra vocês é o Snoopy Aviador. E tinha um outro que era o Escoteiro. E eu achei ele muito fofo também. E ano passado o ovo de Páscoa do Harry Potter fez muito sucesso e esse ano eles voltaram com as pelúcias da Coruja e do Dumbledore, que é aí que eu tô mostrando pra vocês. Achei muito bonitinho. Mas eu achei que ele tinha um cabeção, gente. Tô até aqui, ó, gente, com as pelúcias do Harry Potter do ano passado. E eu não lembrava. Elas realmente têm cabeção. Olha isso. O tamanho da cabeça. Essa aqui é do Harry e do Ronnie. E eu não consegui comprar a da Hermione ano passado e eles não voltaram com ela. Próximo ovo, o ovo da Barbie, gente. Todo ano eu compro o ovo da Barbie. Todo ano tem. Eu sei que todo ano é quase a mesma coisa. Mas eu não consigo, gente. Vocês sabem que a Barbie estará sempre em mim. Inclusive tem um estojo aqui que veio no ovo de Páscoa, né? Gente, a gente sempre pega aqui alguns brindes do ano passado e em algum ano, não sei qual, eu ganhei esse estojo. E a minha mãe usa ele, tá? A gente coloca coisas aqui. Ele é útil. É bem útil. Eu gosto de brinde quando é útil, assim. Também, gente. Mas esse aqui, Carol, ele tem muito tempo. Não, com certeza. Eu acho que deve ser de 2019. Eu acho que é menos. Gente, vai lá no vídeo de 2019 e vê se ele tava lá. E se você lembra de qual foi o vídeo, coloca aqui nos comentários que você vai me ajudar muito. Mas espera. termina esse primeiro e depois você vai lá, tá bom? Vamos lá abrir. Ah, bem dentro do ovo. Olha. Eu gosto. Vamos lá, vamos abrir. Um, dois, três e... Isso aqui que faz a infância, sabe? Isso aqui que vale a pena. Nossa, fechado bem ele, né? Bem lacrado. A Barbie vem embalada a vácuo. Ah, é uma Barbie bailarina. Vamos montá-la. Ó. Aí encaixa aqui. E vem com uma saia pra você trocar. Pode escolher, ó. Essa saia, essa saia, essa ou essa. Tá bonita. Ó. Aham. Ah, gente, é legal também. Mas assim, é a mesma coisa do Tortuguita. É pra decoração. Não sei, não vejo que... Ninguém vai brincar, eu acho. Ah, eu acho que a Barbie brinca. Brinca com a Barbie? Eu acho. Qual foi? O que você achou dela, mãe? Ih, desmontou. Eu achei fofa, eu gostei. Eu colocaria de enfeite. Colocaria de enfeite? É. Ah, também, gente. Ela é bonitinha, ó. Bem linda. Ah, fofa. Mas assim, eu esperava mais das coisas da Barbie. É, eu gosto quando é coisa útil. Também. Eu gostei tanto desse aqui. Minha mãe gostou tanto da necessaire, gente. É porque eu gosto de uma necessaire. Vamos pro próximo. Esses dois nós abrimos num desafio aqui no canal, mas eu vou abrir novamente junto com vocês aqui nesse vídeo também. Ó, é da LOL. Gente, olha aqui. É um porta-objeto, porta-treco. E, ó, tem um ovo aqui dentro. Isso, ó. Vem com uma tampinha aqui. Pode ser de enfeite ou você pode colocar alguma coisa aí dentro. Então, um lápis, um pincel de maquiagem. Ah, ou então você pode colocar coisas aqui dentro e fechar. Sim. Só pra guardar mesmo. Pode usar como tipo um baúzinho. É. Sim. Aí, guarda. Ah, gente, esse é bonitinho, vai. Assim, pra quem gosta de LOL ou quer colocar o quarto decorado, fica fofo. Aham, eu também achei. E essa aqui é uma pantufa dos ursinhos carinhosos. Tinham dois modelos de pantufa dos ursinhos carinhosos, que era a rosa e a azul. Na verdade, só tinha a rosa lá na loja, porque a azul ainda não chegou. Mas tem a foto aqui da azul pra vocês verem, que é do zangadinho. Olha que bonitinho o zangadinho, gente, muito fofo. E o ovo é igual, né, do ursinho, então eu não vou abrir. E, gente, essa pantufa, eu adorei ela. Só que, admito pra vocês que eu fiquei na dúvida de qual pantufa escolher, porque na hora tinha a rosa e tinha a pantufa do Garfield. A pantufa do Garfield era a coisa mais fofa do mundo. Vocês sabem que eu sou apaixonada por gato, então eu fiquei muito tentada a levar ela. Olha como ela é uma gracinha. Mas eu acabei comprando a dos ursinhos carinhosos e, assim, gostei muito, gente. Ai, eu achei muito fofa. Agora que eu já ajudei vocês a decidirem o seu ovo de páscoa desse ano, coloque aqui nos comentários pra mim qual foi seu favorito. Se você tá em dúvida de algum, eu vou falar assim, desses que eu abri hoje, os meus favoritos, nossa, eu gostei de quase todos, tá? Vou ser sincera. Mas eu gostei muito da pantufa. Eu achei a cabeça da LOL muito legal também. O Sonic tá muito lindo. Esse estojinho, gente, tá uma gracinha. Ai, não sei, gente. Eu gostei. Eu gostei de tudo. Coloque aí nos comentários qual foi o que você mais gostou. Ha! O vídeo ainda não acabou. Se você ficou até aqui, quer dizer, olha, que você acompanha mesmo o canal. Então vamos ter um segredo aqui? Se você tá assistindo agora, comenta aqui embaixo. Gente, o que era aquilo no pé da Barbie? Eu não sei. Vocês não sabem. E quem não assistiu até aqui também não vai saber. Mas a gente vai saber que foi combinado o nosso aqui. Então, ó, comenta aqui. Nós temos um segredo. Tchau!